Meus amigos, esse Texas é bonito de adulto, vocês não tem noção, cara, não sei se tá filmado e fica bonito. Pau, 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 que a família é aqui, a família é aqui, a família é aqui, vai, vai, vai. Ó, não tem tristeza não, meus amigos, o Paulão tá acordando agora aqui, 7 horas da manhã, Eu tô no estado de Lusiana, Brunão Coloca pra nós fazer um favor De Orlando pra Houston, Texas Na verdade eu tô indo lá na linha do México Eu vou descarregar De um lado é a rua do México Do outro lado é a lua dos Estados Unidos A rua, beleza? Acompanha que o meu Paulão tá acordando agora Não repara não que o Paulão tá meio voando ainda Eu vou fazer um risoto de carne Vai ficar, ó Uma delícia, beleza galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Paulão, Paulão é cozinheiro A cama, acabei de cair do berço, galera Pra quem não viu a escadinha Eu vou mostrar pra vocês aqui Muita gente pergunta Como é que sobe na cama, ó aqui Olha que prático, aquela engata aqui, ó Olha que prático, meus amigos Entendeu? Então é assim que nós guarda a cama, a escada Deixa eu fazer a comida aqui Vou mostrar pra vocês a panela Vou mostrar pra vocês aqui, meus amigos A gordura já tá quente Vou jogar cebola e pimentão amarelo e vermelho O verde é muito forte, cara Cara, isso aqui é uma beleza Carne moída E daí eu vou jogar um pouquinho de arroz em cima Pra ficar aquele risotinho de carne moída É claro que eu não vou comer agora Tô fazendo pra depois pra não perder tempo Enquanto libera minhas horas de sono aqui Tá bom, meus amigos? Paulão é cozinheiro Meus amigos Eu acho que vai ficar bom, hein? Vou esperar derreter bem a cebola aqui Cozinhar bem ela, né? Aí eu vou jogar carne moída O que eu tô querendo fazer, meus amigos? Tô querendo jogar o arroz aqui depois E eu começar a dirigir pra não perder tempo Eu deixo a panela no chão pra não cair Acompanha com nóis Pala, cozinha Pala, cozinha Esse caminhão é grande, galera Esse caminhão, olha aqui Rapaz Se você for comprar um Volvo um dia Um caminhão, compra com a mesa, cara Olha aí que prático, cara É uma maravilha Eu deixo montada a minha cama direta aqui E a mesa Não tem igual, galera Não tem É o maior Original que vem de fábrica dos Estados Unidos É esse caminhão meu aqui, ó Olha aí Olha o tamanho Geladeira aqui Micro-onda, olha aí É top, né, galera? É top Sem nenhuma luzinha acesa A luzinha que tá acesa aqui É do freio Beleza? Tá ficando bonito, galera Olha que lindo Rapaz Acho que nem vou tomar café Vou tomar café só líquido Não vou comer nada Pra quando der umas 11 horas da manhã Eu vou mandar essa comidinha minha Vai tá boa, hein? Olha aí Paulão é cozinheiro Paulão é fominha Mostrei ontem, mas tava à noite, ó É um pátio meio de chão aqui Coloquei bem pra trás Porque Alguém pode vir meio com sono e bater E tinha espaço lá atrás, né? Então eu gosto de deixar bem ajeitado Tem um irmão caminhoneiro dormindo na pranchinha aí, ó Tá vendo, cara? Tá vazio, ó Deve estar procurando carga Eu tô no estado de Lusiana Indo pro Texas Olha que top No estado de Lusiana já é liberado o cassino Aqui a lei é pro estado, ó Tem um cassino aí Mas eu não sou Não sou de jogar nada contra quem joga, né, cara? Mas eu É um pôs de gasolina aqui, viu? Um pôs de gasolina E tem cassino Pra quanto é canto aí Beleza? Bora lá então com o Seu de Catar Joguei um sabãozinho no vidro ali Ah, aqui, ó Essa praca aqui, ó Olha aí pra vocês verem Eu tô indo lá na divisa, ó Esse caminhão Tanto como pode andar dentro do México Como pode andar dentro dos Estados Unidos, cara Que top, né? Tem muito caminhão que faz pra lá e pra cá Então esse caminhão aí Travessa lá e anda dentro do México É muita informação É informação demais, meu amigo Quem não viu minha carga tá aí Uns rodados de esteira, cara Olha aí Uh, aquela máquina que é assim, ó Reta escavadeira, acho que é, né? Olha aí Média de 15 mil quilos Não dá nem 15 mil quilos 22 mil libras Só a benção, né, meus amigos? Só a benção Deixa eu dar uma volta aqui na carreira Já dei a volta, já Mas tem que dar mais uma, né? Ver as luzes, tudo certinho Bora lá Caminho parado tá dia Nós vamos rochar o bambu Vidro limpinho Olha, meu irmão com a menina Parou pra dormir Furou o pneu, cara Olha que dó Olha que dó Carregado de tóra, cara Eu da frente ainda, hein, cara Aqui, ó Pra quem não sabe Os Estados Unidos não remenda pneu dianteiro Nem se for um preguinho Nem se for nada Não remenda Pneu você pode ter comprado um ontem E pegou um prego do mais fino Ele não remenda aqui nos Estados Unidos, tá, meus amigos? Fica sabendo Pra traseira, sim, o dianteiro Ele só coloca se for novo Por quê? Se der um acidente Você volta lá e processa a borracharia O posto que arrumou Você tá no osso, galera Você tá no osso O dia já vem Clareando E a polícia já está de pé É, meus amigos Pra quem não sabe O estado de Lusiana Aqui é um banhadão, galera Um banhadão Que vocês nem tem noção Nós estamos aqui do meu lado esquerdo Aí não vai muito longe Aí tá o mar Só bênção, meus amigos Bora, bora Rocha o bambu Meus amigos Já tô com outra carga pra pegar, hein Já tô com a outra pra pegar Vou chegar lá pra dormir na cara do gol Amanhã eu descarrego de manhã Andar uns 300 km Pra chegar na outra E pegar outra A linha que eu tava falando pra vocês, galera Vai mais de 30 km Assim, ó Seguindo esse banhado Desse jeito, cara Olha Que trabalho que não deu pra fazer Essa rodovia Na época que foi feita, né Aqui é o estado de Lusiana Não posso andar na linha da esquerda E o limite de velocidade aqui É bem baixo Por causa que é perigoso, né, cara A gente anda tudo em cima do banhadão aqui É top de banhado É muita e for mais Assim, meus amigos Esse paulandinho é só e for Assim Meus amigos Tá vendo onde eu tô aqui na ponta Direita E eu tô indo ali na linha contra Do lado E aqui, ó Essa linha preta, meus amigos Tá tremendo aí que eu tô dirigindo Essa linha preta é o México Do lado esquerdo ali é o México, ó Então eu tô indo lá Praticamente dentro do México Meus amigos Olha onde tá o meu caminhãozinho aqui, ó Busão, atenção, criançada Levantem-se do sofá, criançada A hora do show A hora do show Chegou, meus amigos Atenção, atenção Agora Tchau, tchau Chiquitita Tchau, tchau Chiquitita Tchau, tchau Chiquitita Tchau, tchau Chiquitita Esses busão aí, galera A galera compra no leilão, sabe Compra baratinho aí Mil dólar, dois mil dólares Baratinho Daí você faz o que quiser com ele Vai pescar Beleza Duas carreta carregada de peixe vivo Aqui, galera Oxigênio lá na frente Lá dois tamborzão Tá vendo? Olha que top, ó Deixa nos comentários A galera que transporta isso no Brasil Se é igual Tá vendo? Peixe vivo tá escrito ali, ó No oxigênio ali, ó Tá indo pra alguma fazenda aí Aqui o outro Vamos ver se vai pegar o outro A minha filma E vai ser da mesma empresa Da mesma empresa, né Olha que show de bola Esse é o nosso peixe vivo Aqui, galera Tá roxando, vamos Nós estamos no estado do Texas Tô chegando em Houston, hein Mais uma horinha eu chego em Houston Olha aí Peixe vivo nos Estados Unidos Sendo transportado aí Pela mesma empresa, ó Texas Show de bola, né Não tem pedágio Eu tô na rota 10 aqui Aqui é zero pedágio Pra onde eu tô indo De Orlando aqui pro Texas Zero pedágio Depois de Orlando Eu vou pro outro lado Zero pedágio, galera Só pega pedágio ali Pro lado de Nova York Nova Jersey Pensilvânia Pra lá tem uns pedágio Mas pra cá Zero pedágio E olha Olha a qualidade da rodovia Parei pra almoçar Meu amigo, vou tomar banho Que eu não tomei banho ontem Aí tá a comidinha nossa Quentinha Deixei no chão do caminhão Ali o caminhão Em movimento Pra acabar de cozinhar o arroz, tá Beleza Tamo aqui em Houston Texas Acabei de fazer uma saladinha Tomate, ó Só pra complementar Nossa mistura Limãozinho Que eu mostrei Esse limão já vem Líquido pra nós Só benção, né galera Parar rapidinho Tomar banho Que eu não tomei banho ontem, cara Aqui tá sobrando vaga agora Mas a noite enche aqui, viu Por que eu coloquei de frente, galera? Economizar pneu, ó Coloquei aqui, ó Depois só dá um rézinho aqui Naquele famoso rézinho Pra trás Pra não evitar Quanto mais carregado Você fica dobrando Pra lá e dobrando E ele gasta pneu, né Vamos tomar um banhão aí Já almocei Barriguinha cheia Comidinha gostosa Que eu fiz, cara Pensa num temperinho gostoso Eita bonita a máquina Difícil o caminhoneiro Que não vai saindo assim E não olha pra trás Pra ver o caminhão, cara O cara que ama Que é apaixonado por caminhão Quem é caminhoneiro Tá entendendo o que eu tô falando Você sai pra ir no banheiro Tomar banho E você sai olhando pra trás A nave, olha aí Que coisa linda, cara Olha, só agradecer Que eu sempre falo pra vocês Agradecer a Deus Todo dia Que Deus dá mais Se você ficar só reclamando Deus não te dá Ainda te tira o que você tem Caminhão 2018 Batendo um milhão de milha Tá pago Minha carreta 2016, 2017 Tá paga Não devo nem um centavo Nem um centavo pra ninguém Graças a Deus E nunca passei em cima de ninguém Pra gente chegar Até onde chegou até hoje Tá bom, meus amigos? Então O segredo é simples, galera Trabalhar duro Rochar o bambu E vai conquistando as coisas devagarzinho Tá bom? Vou tomar uma ducha aí Esses carros aqui da carreta aqui É de leilão, ó Tá vendo? Ó, essa caminhoneta de cima Ele jeita toda pitimbada, cara O cara não pagou dois mil dólares nela Olha aí Só o pó da rabiola Esse moçangão aí também, ó Tá vendo? Tudo carro de leilão, cara Olha aí Caminhoneta aí tá pitimbada Não vale nem dois mil Falei dois mil Só o pó da gaita Olha o bar O Barriga de aço que a galera fala, né? Esse é o barriga de aço Essa caminhoneta aqui não tem no Brasil, ó Galera do Brasil Vê essa caminhoneta Pira, cara Pira Pira a cabeça, ó aí Oxi É bonito, hein? É bonito é pra ser mostrado Você vai jogar o lixo aqui Saiu do caminhão Você tem que jogar lixo Ó Você coloca a senha aqui Cada um que vem tomar banho Pega o banheiro desse jeito, ó Ar-condicionado bombando Toalha Deixa eu mostrar Fazer uma Portona bem pesadona Olha que show de bola, galera Tudo limpinho, organizadinho Olha aí Como eu sempre brinco, cara Tem gente que reclama Deus castiga Água quente, shampoo Deus castiga, galera Tô falando Hã? Vamos tomar um banhão, Bruno? Vamos fazer a tática dos ninjas, ó Hã? CBL Master Training Você tá precisando tirar sua carteira de caminhão Quer ser um caminhoneiro igual o Paulo Andinho Rochar o bambu? CBL Master Training Uma das mais baratas do país O Bruno tá deixando aqui, ó David Fiz a minha lá em duas semanas, galera Em duas semanas Três Você tira sua carteira de caminhão Aqui nos Estados Unidos Atada dos ninjas, Bruno Uma dádiva dos ninjas Tcham Agora sim Paulão ficou bonito, hein? Hã? Hã? Roupa preta deixa o Paulo magrinho, cara Não posso usar roupa de cor Senão deixa o Paulo gordinho, assim Desfarça Desfarça Limpinho, cheirosinho Bora lá Ô, eu ia lavar o caminhão, cara Mas é até pecado lavar o caminhão O jeito que tá, né, cara? Tá muito sujo, não Hã? Aí Acho que vou deixar pra lavar amanhã ou depois, cara Olha aí Eu tô com medo que eu vou descarregar na estrada de chão Porque Essas máquinas aí não vai descarregar no asfalto, né, cara? Por isso que eu tô meio cismado de lavar e entrar na poeira, né? Beleza, meus amigos Vamos lá, então Fazer um café aqui Mandar bala Vou chegar lá de noitinha Hoje é domingo pra mim, viu? Hoje é domingão Vê se a gente chega lá e dorme na cara do gol Que se tiver mais gente pra descarregar amanhã Eu sou um dos primeiros, né? Olha, rapaz É bruta a carga Fala a verdade É bruta esses rodados, meus amigos Olha aí Eu tentei reapertar Nem reapertar Fica do jeito que tá aí Não mexe Show de bola, né? Olha o pá de poço americano Como é que é Vou girar bem devagar Algum ou outro você vê Luz sujeira no chão Mas olha aí Não vê nada, cara Nada Olha o cachorrão ali dentro, ó Esse paulandinho Mexe até com os cachorrinhos Agora o passarinho fica comendo os bichinhos que vem na frente do caminhão Fica comendo Houston Houston, Texas Olha que bonito, meus amigos Olha que linda a metrópole aqui Texas é viaduto pra tudo quanto é canto aqui, galera É um dos lugares que tem mais viaduto bonito É Texas Estamos saindo de Houston Pra ir pra Santo Antônio E depois vamos lá pra divisa do México Chama! Chama! Por isso que eu gosto de andar com vidro limpinho Acabei de limpar o vidro Olha que coisa linda da metrópole aí, galera Aqui em Houston tem brasileiro demais morando aqui Pra quem não sabe A economia do país Califórnia é o primeiro lugar que a economia bomba A segunda é o Texas Das refinarias de petróleo que tem aqui, cara Aqui é show de bola o Texas, meus amigos Metade do deserto Metade do Texas é deserto E metade é verde Daqui pra lá De Santo Antônio pra lá Já começa a ficar tudo seco, galera É muita informação, né, galera? Meus amigos, esse Texas é bonito Os viadutos, vocês não tem noção, cara Não sei se tá uma filmagem, ficou bonita Mas não é só um ou dois, não, cara Onde vai qualquer cidade do Texas É esse viaduto lindo aqui, cara Geralmente eles tem a bandeira A estrela nos pilares aqui Eu não tô vendo, não Mas geralmente tem a estrela Cada pilar Que é o símbolo do Texas, da bandeira É uma estrela Olha a largura das rodovias, cara Hã? Excelente, né, cara? Pô, no Texas os dias tá muito barato aqui Lavei os farol Lavei o vidro Batei os pneus O diesel aqui tá dois e setenta e oito, galera Dois e setenta e oito Hã? Chama! Chama que tá barato, galera Só a bênção Esse eixo agora tá suspendendo Que eu mostrei no outro vídeo, né? Hã? Por que que tem que bater com a marretinha Não bater com a mão Bater com o pé, galera? Porque a marretinha Só no barulho dela Você sabe se tá murcha ou não, ó Tem que dar esse barulho seco assim Se bate meio e a barreta não pula pra trás É que tá murcha, ó É muita informação, né, galera? É informação demais esse pau lá Amigo, quem ama cuida, né? Quem ama cuida Só a bênção, meus amigos Só a bênção Quanto mais se agradece Mais Deus te abençoe, beleza? Fala, tô falando, meus amigos Quem ama cuida, tô falando Cês não acreditam Hã? Só a bênção, meus amigos Só a bênção A nave A nave merece Porque a nave tá mais dura A nave merece Ficar limpinha Fala a verdade Fala a verdade, galera Hã? Cê tá doido, motorista Essa é a nave do Paulo Andinho Só a bênção, meus amigos Só a bênção Nós limpa até os pedal Até os pedal Nós limpa, galera Hã? Vai vendo Deixa nos comentários Tá bonita, não? Muito bonita Deixa eu baixar a janela Pra mostrar Aqui é a imigração, galera Eu tô tão próximo do México Que tem a barreira da imigração Aqui só pra quem vem de lá pra cá Porque quem tá indo aqui pra lá Não vai querer entrar no México Se for entrar Tem documentação Mesmo assim Pura câmera aqui, ó Agora olha ali Aqui a galera Aqui o Fih chora e a mãe não vê, meus amigos Ó A galera passa de a pé É a noite aqui No meio desse matão aí Olha lá Brunão, dá um zoom pra nós Que esse carro vejo de lá E A galera vê aí Aqui o Fih chora e a mãe não vê, galera Os caminhão e carro É revistrado Olha aqui Olha aí Nós estamos nessa cidade aí, ó Acunã 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 já é dentro do México Na verdade Na caminhão aqui em Del Rio Beleza, meus amigos Aqui o Fih chora e a mãe não vê, meus amigos O Paulão vai dormir Praticamente Praticamente O Paulão vai dormir dentro do México hoje Bablinho Sete e meia da noite, meus amigos Sete e meia da noite Já estamos chegando Falta quarenta minutos Olha aí os trens, cara Você vai tudo pra cidade do México, ó Vai tudo pra cidade do México Porque Eu tô pertinho da divisa E dali Não sei pra onde vai Você vai pro México, ó Vai e volta carregado Vai saber Acompanha que não é a nossa chegada aí Del Rio É o nome da cidade Próximo aos Estados Unidos Cheguei no destino, galera Tô uma quadra do México Agora olha aqui Olha que benção, galera Caminhão fazendo 7.9 Quer ver quantas milha eu andei? Deixa eu mostrar pra vocês Quantas milha eu andei aqui Olha aqui Cadê? Andei mil e trezentas e trinta milhas Fazendo 7.9 de média, cara Como não há mais esse nano, né? O Bruno vai deixar aqui o produto nano Pra mim tá fazendo resultado, galera E não tem nenhuma luzinha acesa Essa luzinha aqui é do freio Quer ver eu soltar o freio Quer ela apagar? Olha lá Tô falando, galera Caminhão com quase um milhão de milha Sem nenhuma luzinha acesa, hein? Beleza, meu amigo? Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá aqui fora Nem eu desci ainda É meio perigoso essa cidade, sabe? Porque é divisa Igual o Paraguai Papai, quando você desce Eu fila da mãe da válvula Solto o ar no meu pé Tô na poeira Mas então, meus amigos Tô dentro da empresa, né? Não veio nenhum guardinho Não veio nada me incomodar aqui Aqui eu vou dormir E aqui que eu vou descarregar Porque aqui tem um monte de É uma empresa Que daqui Eles vão carregar os caminhões Pra entrar dentro do Dentro do México Aqui, ó As pranchas aqui Olha aí Tem um monte de pranchas Tem até uma casinha Em cima de um trailer Então, acredito que Deve tirar da minha carreta E colocar em cima de outra carreta Que amanhã Vamos ver como é que vai ser E esses rodados aí Vai lá pro México, cara Já pensou? Já pensou, meus amigos? Caminhãozinho tá em dia Manutenção top lá na BR Diesel Brunão, coloca pra nós Faz favor, Brunão A BR Diesel, galera Enquanto Eu fui viajar pro Brasil Deixaram o meu caminhão impecável Troca de óleo Cara, até regular Até calibrar os pneus Calibra pra mim, cara Então Você que Que é caminhoneiro aqui nos Estados Unidos Se você for uma vez lá Você vai voltar Você vai voltar Porque os meninos é bom Todo mundo que vai lá a primeira vez Volta Tá bom, meus amigos? Eu já tomei banho hoje Banho em Itapaco Vou comer uma saladinha aqui Vou dormir Sem Despertador Porque amanhã Provavelmente vão bater na porta Pra mim é um domingo hoje Amanhã é segunda-feira E eu já tenho outra carga Pra pegar 300km daqui, galera Vai vendo 300km Eu vou até falar pra vocês Onde é Vou carregar lá Próximo de Dallas Próximo de Dallas Vai dar uns 350km, ó Beleza? Aí eu vou falar pra onde eu vou Nos vídeos seguintes Que eu vou longe, hein? Vou longe pra caramba, galera Vai dar uns 4 dias de viagem Vou cortar o país de ponta a ponta Só benção, né, cara? Essa prancha, você vê, ó Nem descarreguei Já tô com outra carga Pra pegar amanhã Beleza? Então fica com Deus, galera Dê joinha Se inscreve no canal aí Rumo a 1 milhão de seguidores, meus amigos Rumo a 1 milhão de seguidores, cara Olha Essas luzinhas que linda, cara Que linda Tá vendo? É bonita, né, cara? Fui! Amanhã tem mais